Oi meus amores, vocês vão precisar baixar o aplicativo PixArt no celular, ele é gratuito para Android e iOS também Aí você vai entrar no aplicativo, procurar a foto que você mais gosta Eu escolhi até daqui Agora você vai e corta ela do tamanho do Instagram, tem a opção no PixArt certinho o tamanho Para cada rede social que você quiser colocar Olha, coloquei essa quadrada do retrato, desculpa Vai em adesivos e coloca Windows, eu já tinha colocado, então já estava nos meus recentes Eu escolhi Windows, que é janela em inglês e é só colocar assim e arrastar, tá vendo? Do jeito que você gosta Aí você vai mesclando, tirando a opacidade Até do jeito que você quiser e ache que fique melhor Aí você vai em filtros Eu fui em recente, tá? Tem, tem, que eu já tinha usado, mas é É ensolarado o nome desse Efeito Ó, aí eu coloquei e aí fui diminuindo do jeito que eu gosto da opacidade E olha esse ensolarado, coloquei na janela, tanto como na janela e como na foto mesmo, olha Você pode esmaecer, que é escurece ou esmaecer significa que você pode escurecer ou deixar mais clarinho Eu fui ajeitando do jeito que eu gosto Aí embaixo você pode colocar, ó, escurecer, clarear, tela, sobrepor, tá vendo? Aí você vai vendo do jeito que você gosta Eu coloquei essa sobrepor que ficou muito bonitinha E agora é só salvar E pronto, tá salva Aí tem várias opções, ó Eu salvei aquela e depois fiquei mexendo mais pra ver qual se tava legal Mas eu gostei daquele jeito mesmo E também tem um aplicativo que chama Prequel Prequel é um aplicativo também de edição Esse é maravilhoso, gente Eu já editei uma foto, olha essa que eu editei Agora eu escolhi outra foto E vou fazer o tipo mesmo de efeito Só que em um aplicativo diferente, gente Os dois são gratuitos E é pra iOS e Android Olha, eu peguei essa foto aqui Cortei Pra mim não ficar, né Muito piriguete Aí é só você ir no Golden Hour Que é o... Já vem a edição pronta como de janela, entendeu? Aí tem aqui, ó, quer ver? Aí você vai mudando também o brilho, a opacidade, essas coisas Você ajusta do jeito que você gosta E tem também, você clica aqui em cima, ó Tem um, dois, três Pra os tipos de sombra que vai ficar na sua foto, ó Você vai escolhendo A que você achar que fica mais natural e legal Você escolhe e coloca, tá? Aí eu vou mexendo do jeito que eu gosto A opacidade, o brilho, essas coisas Ó, é só passar pro lado e ver como que vai ficar E escolher o que você quer e prontinho Depois disso, é só salvar a foto Que vai ficar lá no seu rolo de câmera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Sim, sim, sim Tchau, tchau